Sábado, Ciência Tudo vai mergulhar na relação entre a ciência, a inovação e o empreendedorismo. A gente vai falar sobre a importância do investimento nessas áreas do desenvolvimento do país. E você vai conhecer ainda algumas políticas públicas, como o Programa Centelha. O Programa Centelha é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com as unidades da Federação, por meio das Fundações de Apoio à Pesquisa e Sistema SEBRAE, que visa estimular o desenvolvimento de ideias, construindo soluções, por meio de problemas colocados localmente. 9h30 da manhã, uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações MCTI.